Chegou! Que ele pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vem, disse essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem, disse essa casa Com tudo que era dele Com o quarto que a gente deixou A nossa cara O nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quase parece um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quase parece um teto Anunciei o imóvel pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro Se o sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ele pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Vem, disse essa casa Vem, disse essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem, disse essa casa Com tudo que era dele Com o quarto que a gente deixou A nossa cara O nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quase parece um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quase parece um teto Quando você falou que ia me deixar Eu achei que a vida fosse acabar E que nunca mais iria me recuperar Mas aí, seu táxi demorou Enquanto eu menos percebi Eu tava ali torcendo pra ele chegar Pra você ir embora E nunca mais voltar Pois é Mão de um cartão postal De onde você estiver E é pra me lembrar Que um dia eu fui sua mulher Porque eu vou estar solteira Bebendo a noite inteira Se é por falta de adeus Adiós, arrivederci, goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus, bye-bye Adiós, arrivederci, goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus, bye-bye 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 Quando você falou que ia me deixar Eu achei que a vida fosse acabar E que nunca mais Iria me recuperar Mas aí Seu táxi demorou E quando eu menos percebi Eu tava ali torcendo pra ele chegar Pra você ir embora E nunca mais voltar Pois é Mãe de um cartão postal De onde você estiver E é pra me lembrar Que um dia eu fui sua mulher Porque eu vou estar solteira Bebendo a noite inteira Se é por falta de adeus Adiós, arrivederci, goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus, bye-bye Adiós, arrivederci, goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus, bye-bye Vai, bye-bye Vai, bye-bye Se é por falta de adeus Bye, bye-bye Chegou! Que machuca! Que tá de fana! Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar No momento que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o momento vai ser pro céu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar Ó minha linda e bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar Ó minha doce cinderela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Você existe Eu vou me entregar Já faz muito tempo Porque eu não sei o que é amar Porque eu não sei o que é amar Ó minha doce cinderela Já faz muito tempo Porque eu não sei o que é amar Ó minha linda e bela Já faz muito tempo Porque eu não sei o que é amar Ó minha doce cinderela Perdeu o jogo de virada Você mereceu Você mereceu Escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal A nossa história já virou um jogo Talvez um filme que me fez de boba E o roteiro E o roteiro você que escreveu Foi um suspense e terror e ação Que confundiu a nossa relação Era pra ser um filme de amor Mas pelo jeito foi só traição Você vai ganhar o Oscar De melhor filme de traição Vai levar dez na sua atuação No papel de ator Mas pra você o jogo acabou Perdeu O jogo de virada Você mereceu Escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Perdeu O jogo de virada Você mereceu Escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal A nossa história já virou A nossa história já virou um jogo Talvez um filme que me fez de boba E o roteiro você que escreveu Foi um suspense e terror e ação Que confundiu a nossa relação Era pra ser um filme de amor Mas pelo jeito foi só traição Você vai ganhar o Oscar De melhor filme de traição Vai levar dez na sua atuação No papel de ator Mas pra você o jogo acabou Perdeu O jogo de virada Você mereceu Escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Perdeu O jogo de virada Você mereceu Escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Você se deu mal Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verdinho que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela vem Ou em turnozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela vem Ou em turnozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Eu não tô nem 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 aí